Olá, a paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor no teu coração, hoje tem uma mensagem de alerta, uma mensagem de reflexão para a tua vida, você que diz acreditar em Deus, você que diz ter fé em Deus, será que você realmente acredita que você tem fé em Deus? Ter fé é simplesmente você dizer de boca, você dizer em palavras, na verdade a fé em Deus é seguir seus mandamentos, é praticar a sua palavra, é você esperar no Senhor, é você confiar no Senhor, é você buscar por Ele, independente da circunstância em que você esteja, não é somente nos tempos ruins, no momento da dificuldade, no momento do sofrimento não, é em todos os momentos que devemos buscar a Deus, é em todos os momentos, em todas as circunstâncias que devemos clamar por Deus, porque muitos dizem acreditar em Deus, muitos dizem ter fé em Deus, mas só busca a Deus no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, então não busca a Deus, não busca a Deus em todos os momentos, só conhece a Deus naquele momento, no momento em que está precisando, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, esse que diz ter fé em Deus, aí sim, esse vai buscar a Deus, mas aquele que é verdadeiro adorador, que conhece ao Senhor, porque há essa grande diferença de acreditar e conhecer a Deus, quando você conhece verdadeiramente ao Senhor, você busca a Ele em todos os momentos, independente da dificuldade, independente da circunstância em que você esteja, se você está em momentos bons ou ruins, você sempre buscará a Deus, porque você saberá que você é dependente dEle, independente do momento em que você esteja, você é dependente de Deus, então, meus queridos irmãos, não adorem, não busquem só nos momentos bons ao Senhor, não falem somente de boca que você acredita em Deus, não falem somente de boca que você tem fé nele, você tem que fazer isso através de obras, através das suas ações, declare ao Senhor que você confia nele, que você tem fé nele, que você acredita nele, e você faz isso buscando a Deus todos os dias, você faz isso buscando ao Senhor, tendo comunhão, relacionamento íntimo com Deus, é dessa forma que você diz, eu tenho fé, eu confio, eu espero nele, porque não é só no momento bom ou ruim, é em todos os momentos que você busca ao Senhor, são em todos os momentos, verdadeiros adoradores, aquele que é filho fiel ao Senhor, que é servo fiel ao Senhor, é aquele que conhece a Deus verdadeiramente, é aquele que busca conhecer o coração, o caráter de Deus, esse é o servo, o filho fiel ao Senhor, porque independente das circunstâncias, sempre clamará a ele, sempre buscará por ele, porque sabe que é dependente dele, a glória a Deus, não é só em um momento, não é só em um momento, não é só em um momento, que você deve acreditar em Deus, não é só em um dia, que você deve acreditar em Deus, você deve ter fé nele, mas em todos os momentos, em todos os dias da sua vida, sabe por quê? Porque você é dependente de Deus, então, aquele que diz, eu acredito no Senhor, eu tenho fé no Senhor, não fale simplesmente por boca, ou por palavras, haja, pratique, declare-se a Deus, que você acredita nele, que você tem fé nele, através da sua busca, através das suas ações, das suas atitudes, das suas obras, é dessa forma que você mostra verdadeiramente para o Senhor, o teu coração, porque o que está no nosso coração, isso é transmitido sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, então haja na conformidade da sua crença, você crê em Deus, você tem fé nele, então pratique a palavra de Deus, faça isso em ações, faça isso buscando a Deus, buscando conhecer o caráter, buscando conhecer a verdade que é o Senhor, buscando conhecer o coração de Deus, então seja filho, servo, verdadeiro do Senhor, aleluia!